É isso aí gente, estamos de volta mais uma vez para fazer um vídeo para vocês, mas antes se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Nós estamos aqui, aqui é a entrada da Compesa aqui, olha aí, entrada da Compesa aqui, Compesa, olha lá o nome lá, mas infelizmente antes de fazer esse vídeo eu desci lá, desci lá e conversei e até expliquei para ele, olha eu queria fazer uma matéria com vocês e explicar a situação, o rio está seco, não é culpa de vocês, para ver o que ele falava né, mas disse que não podia fazer vídeo lá dentro, não podia se expor, eu sei que eu vi aqueles corredores onde a água é tratada, cheio de água, os corredores todos cheios, mais ou menos 5 corredores, entendeu agora? Eu poderia fazer um vídeo lá, mas não quis, batei de frente, entendeu agora? Então ele disse que aqui depois do muro para cá eu poderia fazer, tá certo? Então estou fazendo aqui agora, assista o vídeo até o fim, compartilhe Instagram, Facebook e Youtube para que esse vídeo chegue aos autoridades. A Compesa de Moreno infelizmente é um caos, está chegando as contas e não chega água, então nós precisamos que a Compesa, os diretores né, o chefão aí suspenda as contas, tá certo? Lá na minha rua faz 3 semanas que não chegou água, né, eu tenho que sair daqui, a mais tarde eu tenho que chegar em casa e tomar água, tá certo? Então é um caos, não só eu, como os outros bairros né, que como o Paulo falou com o nosso amigo Jó, tem bairros aí que já faz 3 meses mais ou menos que não tem água. Então a população de Moreno está sofrendo com essa falta d'água. Então aqui é a entrada da Compesa, como ele falou, não pode entrar, não pode mostrar lá dentro, tá certo? Então gente, se inscreva aí, Júnior Mostra, deixa o like, compartilha, Instagram, Facebook, Youtube, toda a minha rede social é toda Júnior Mostra, compartilha o bastante esse vídeo, para que chegue aos autoridades, tá certo? Júnior Mostra fazendo esse vídeo para vocês, agora nós vamos sair daqui, de frente ao prédio da Compesa, que é a entrada da Compesa, e tem mais, eu conversei com um rapaz ali, ele disse que eu teria que ir em Recife, marcar lá, com o pessoal lá, para fazer uma entrevista com eles. Eu não vou em Recife, entendeu? Fazer isso, tem que ir em Recife, por que não poder amostrar aqui dentro? A população morenense ver a situação que se encontra, tá certo? Mas vamos sair daqui agora, direto para o vídeo, vem comigo, Júnior Mostra. Dando de oportunidade para o nosso canal, estamos aqui com o Nascimento, conhecido aqui na cidade, como está tendo vacina aqui, Nascimento está tendo vacina para idosos, hoje é de 73 em diante, e a outra foi de 85 em diante. E estão dizendo que hoje é de 83 em diante, e amanhã é de 85 em diante. O que você tem a falar sobre essa situação? Boa tarde, Guerreiro. Boa tarde, Guerreiro. Eu gostaria de saber por que essa vacina que estão expandindo por aí, porque é só os idosos, e os novinhos não podem tomar nada, quer ver que eu e outras pessoas não podem pegar essa epidemia não. Então era para ser assim, um pessoal de idoso tomando vacina, e um pessoal, os novinhos tomando, dividia. Para ter uma divisória, né? Porque é só os de altas idades, não. Eu também posso pegar essa epidemia, eu me cuido. Eu quero saber isso aí, com o secretário de saúde ou outra pessoa que pode estar na situação. E as autoridades mais altas, tipo o governo, né? O presidente, né? O governador, o prefeito, e o secretário de saúde. Eu não estou entendendo não, quer dizer, secretário, quer dizer que eu não posso pegar não, né? A minha idade é de 52 anos, eu não posso pegar essa epidemia não, né? Eu não estou entendendo mais nada. A turma está dizendo que vai chegar o lote vacina, o lote vacina, vai chegar quando? Só chega para os idosos. Eu quero saber que o senhor me deu uma posição nesse sentido. Tá certo, valeu, guerreiro. Esse foi o nosso amigo Nascimento aí da área de segurança, viu? Valeu, guerreiro. Aí, gente, a gente está aqui na praça mostrando para vocês que continua... Obrigado, Bessa, valeu. Continua aqui, ele que dá uma palavra, né? Essa é a opinião dele. Então, aqui está o pessoal aqui da vacina, tá certo? Só lembrando para vocês aqui que essa vacina de hoje, ela é a partir de 70, 83 anos. E amanhã é 85 em diante. Hoje, 73... Não, meu Deus do céu. Hoje, 83 em diante. E amanhã, 85 em diante. Hoje, sábado, dia 26 de fevereiro, tá certo? O nosso canal Júnior mostra aqui na Praça da Bandeira, mostrando para vocês. As pessoas vêm, tá certo? Param ali para se vacinar, entendeu? Agora, aí vem, passa nessa via aqui. Ali está fechado com o guarda lá, né? O trânsito interditado nessa área de lá, nessa mão, para que não seja incomodado, tá certo? Porque a passagem tem que ser só para os que estão tomando a vacina para o nosso canal Júnior Mostra. Vamos continuar com os nossos vídeos. Dando-se oportunidade para o nosso canal Júnior Mostra, aqui no bairro da Olaria. Aqui com o meu amigo aqui, Paulo, né? O mesmo vende água também. Como você sabe, gente, está em conta aqui. Está quanto, Paulo, aqui a água? Boa tarde, tudo bem? Nós estamos vendendo já 40. 40 reais. Faz entrega também, Paulo? Faz entrega a domicílio. Entrega a domicílio. Na medida rápida, certa e conforto e segurança. Como você não mora aqui no bairro da Olaria, mora em outro bairro, mas como é que está a situação da água lá no seu bairro? Todo bairro está difícil. Todo bairro está difícil, né? E além de não chegar a água, chega a conta, né? É, não chega a água, mas a conta chega todo mês. Então, se se interessar... Estamos esperando o prefeito, né? Mas eu acho que a culpa não é nem do prefeito. A culpa é do governo que tem que fazer uma barragem. É, a barragem que ele vai terminar. O prefeito está aí competente para fazer o serviço. E se alguém se interessar por uma água dessa que é 40 reais, como é que se faz? Qual é o número para contato? O número... 8643-7032. 7032. Júnior mostra. 40 reais. 40 reais. Valeu. Pena porque a gente não queria vender, mas se dá uma dificuldade para a gente também. É verdade. O governo botou o auxílio e tirou o auxílio. É isso aí. Aí está tudo aumentando. Tudo aumentando. Gasolina é 5 reais e 20 centavos. E nem aprovou ainda o auxílio, né? Um dica 250 e um dica 300, mas não aprovou ainda. Aí fica difícil da gente ajudar o povo. Vai provar não aí. Vai provar não. A gente ia ajudar. Ia ajudar muito. Então, valeu pela entrevista. Vai dar tudo certo. Então, boa tarde. Na vida de nós, tudo está bom. Tudo está bom. Valeu. Ele vai cuidar de nós. Júnior mostra. Obrigado, meu. Vamos continuar com o nosso vídeo. Vim na paz de Jesus. Tchau, meu amor. Dando escotonidade para o nosso canal, somos aqui com o Da Paz, conhecido como Dedui. O mesmo foi meu chefe, né? Quando eu era guarda municipal, ele foi meu chefe, ótimo chefe. E só lembrando a todos morenenses que Da Paz, graças a Deus, continua vivo e bem vivo, né, Da Paz? Porque se confundiram, gente. Se confundiram. Porque o Dedui que morreu foi o Dedui que mora no Matadouro. Aconteceu o que, Da Paz, com você? Olha, eu tive um problema vascular na minha perna direita. E um determinado ferimento foi se agravando e já estava gangrenando a perna. A úlcera, como se fala. A úlcera do pé já estava gangrenando e não teve outra alternativa a não ser fazer a amputação. Mas graças a Deus, cirurgia correu tudo bem, me recuperei bem. Já estou fazendo a fisioterapia para fazer a implantação da prótese. Inclusive, já vou fazer as medidas e tudo mais para poder, dentro de alguns meses. Eu entendo. Dentro de alguns meses, eu já estou aí com a minha prótese, então... E quanto à questão do que disseram que eu tinha falecido, foram várias pessoas que me procuraram para saber disso. Foram lá em casa. Mas o Dedui morava lá no bairro Nossa Senhora de Paz, ali na Conceição. Era o Dedui, o filho do Fidado Armança, que trabalhou nos Correios e trabalhou, se não me engano, na fábrica de postos. Ah, ele está trabalhando na fábrica de postos também, foi. Era uma ótima pessoa, eu conhecia ele de pé, uma ótima pessoa, e que Deus boteu ele em bom lugar. E que se disseram que eu morri agora, sem eu ter morrido, é porque eu ainda vou viver um bocado de vida. É, está certo, meu amigo. Desculpa aí por ter atrapalhado aí, está certo, obrigado pela entrevista. Só lembrando que da paz está bem, viu gente? Está bem, está aí, Dedui, conhecido como Dedui. Valeu, meu amigo. Boa tarde, viu? Boa tarde. E a qualquer momento que eu quiser, trocar alguma palavra comigo, uma palestra. É, do encontro ali no João Paulo, né? É, do encontro lá no João Paulo, é só entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Valeu, meu amigo. Boa tarde. Obrigado. Bom, gente, nós estamos aqui na Igreja Matriz. Estamos aqui no velório, né? Tem muita gente aqui. Veja quantos carros tem aqui. Hoje, 26 de fevereiro, sexta-feira de 2021. Estamos aqui no velório de Diego. O mesmo tocava aqui na Igreja Católica Matriz. Morava no alto da maternidade, né? Que viu a falecer, tá certo? Então, tem muita gente aqui participando. Aqui é a Praça da Matriz. Nós estamos mostrando para vocês. Tem vários aglomerados. Tem vários carros, né? Enquanto isso, gente, se inscreva aí. Júnior mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Diego, ele era uma pessoa querida, tá certo? Todo mundo gostava dele. Tocava aqui. Tocava violão, o rapaz informou para mim aqui. Na Igreja aqui, a Matriz Católica aqui. Tem várias pessoas, vários carros, né? Estou vendo que está todo mundo de máscara. Graças a Deus por isso, né? Sem tumulto, tá certo? Então, quando uma pessoa dessa querida falece, né? Veio a falecer. Então, falta a mente, né? Então, a gente tem que vir mesmo. Porque o cara era querido. Gente da gente, gente boa, tá certo? Inclusive, eu fui informado. Parece que ele foi até professor também. Que a menina colocou no Facebook ontem. Que ele foi meu professor de matemática. Ela colocou. Então, com certeza, eu não tenho se informar. Mas, pelo que eu sei, ele já foi também professor. Diego. Do alto à maternidade. Veio a falecer. Não adianta entrar em comentário. O nosso canal Júnior Mostra. Nós estamos mostrando para vocês aqui. Tem vários carros. E ele tocava aqui na Igreja Matriz, a Católica. Da cidade de Moreno. Júnior Mostra. Vamos continuar com os nossos vídeos. Olha aí, gente. Só mostrando para vocês que não é culpa da Compesa. Olha esse rio como é que está aqui. Olha o lajeiro aí. Tudo descoberto aí. Olha aí. Está vendo aí? Aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima. Olha aí. Mostrando para vocês, para o nosso canal. Júnior Mostra. Só que a Compesa, ela tem que, no caso, suspender as contas. E não mandar as contas, né? É isso que os moroneses estão querendo, né? Porque não tem água, mas ele não suspende as contas. As contas sempre mandam para as nossas portas, né? Entendeu? Como lá em casa mesmo está chegando R$ 42,00. E já faz três semanas que não chega água. Então, veja só. Aquele lajeiro ali, era tudo cobertozinho. A água passava por ali, aquele pé de planta ali. A água passava por ali. Mas agora veja a situação. Então, Deus vai mandar chuva com certeza esses dias, né? A barragem vai... O rio vai estar com água, né? Mas aí, a Compesa, sempre falando essa situação. Que deveria ter uma situação de suspender as contas. Não estar mandando as contas para as nossas portas. Se não tem água. É feito o nosso amigo Paulo falou no outro vídeo lá. Se não tem água. Como é que vai mandar as contas para a gente? Está certo? Aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima. Mostrando para vocês essa ponta aqui. Na época da enchenta que foi coberta, né? Também foi reformada essa ponte. Está certo? O Júnior mostra. Mostrando para vocês aí. Está certo? Olha aí. Situação. Tudo descoberto aí, o lajeiro aí. Entendeu? Cidade de Moreno para o nosso canal Júnior mostra. Hoje à tarde. Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. O nosso canal Júnior mostra. Mostrando para vocês aqui. De frente aqui. Prefeitura Municipal da cidade de Moreno. Olha aí. Agora nós vamos. Estão numa voltinha aqui. Dentro da cidade. Mostrando para vocês aqui. Barraca do Bal. Isso aí aqui é o ônibus de Vitória. Olha aí. Esse aí veio de Recife. Secretaria de Finância. Passando aqui. Olha aí. Cobrador. Olha aí. Comba aí. Barateiro da cidade, né? Vitória. Olha aí. Júnior mostra. Compra mix. Olha aí. Passando aí. Ei, canjica. E aí, a canjequinha. Está boa? Júnior mostra. Deixa o like. Praça do Táxi. Algumas lojas aqui. A gente vai passando aí. E amostrando para vocês. Olha a painha aí. A painha. Dê, painha. Olha aí. Farmácia. Pagmento. Farmácia do Trabalhador. Júnior mostra. Amostrando para vocês. Oi. Amor bike. Olha aí. Mercado público. Passando. Ah, o quento. Quanto é que é o quento aí, irmão? Está barato? Olha aí. Júnior mostra. Deixa o like. Ei, reto bombeiro. Olha lá. Passando aquele feito pernambucano. Olha aqui. A subestação. O Helio Ivo está ali. Subestação aí. Está quase quase. Aqui uns dias sai. E a gente continua mostrando para vocês. Enquanto isso, se inscreva aí. Júnior mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperce o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Passando. Olha o jogador aí. O jogador aí. E aí, jogador? Júnior mostra. Tamo junto. Deixa o like. Olha lá. Jogador, viu? Joga no meu time. Segunda-feira. Tem a pelada do Júnior mostra. Que é de três da tarde às seis e trinta da noite. É isso aí. Vocês morenenses aqui. Posto de gasolina passando aqui. Aqui, esse muro aqui é o muro do... Da casa do Cotonifício Moreno. Oi, Rodrigo. Casa do Cotonifício Moreno aí. O muro aqui como é grande. E a gente vai mostrando para vocês aqui, tá certo? Vai mostrando o que pode aí. Os ônibus... Bom conselho. Olha aí. Passando aqui no Colchões Otobom. Aqui ao lado aí, Colchões Otobom. Subida do Sofrônio. Subida do Sofrônio. A gente vai mostrando aqui outras lojas para vocês. O nosso canal. Praças Azagomes. Onde tem as Paixões de Cristo. E outras lojas por aí, ó. Tempero da Rejando. Se aproximando aí. E a gente vai andando aqui, aí. Salão de Júlio. Beto Cabelereiro. Baltazar Moreno. Batista. Igreja Batista. Colégio Baltazar aqui ao lado. Olha aí. Vamos embora. Tá mostrando aí. O nosso canal. Assista o vídeo até o fim. Que você fica informado do vídeo novo. Tá certo? Deixando sempre o like. Antigo... Escola... Diz Nelândia. Olha aí. O pré-ideia. Agora a Secretaria da Prefeitura. E o Crais também, viu? O Crais. Passando aqui. Se aproximando da Palhoça. Subir o Sofrânio. Aqui ao lado também. Olha aí. Casa de Parto ainda está desse jeito aí, ó. Olha aí. Nada foi mexido ainda. Foi deixado pra outra gestão. Outra gestão deixou desse jeito, né? Aqui, ó. Surrascaria. A Palhoça. Nosso amigo Pedro. Olha aí. Passando aí. Aqui a Academia da Cidade vai ser aqui, viu? Olha aí. Tá aí pra reformar. Tá certo? Olha aí. Júnior Mostro. Os carros da Guarda vem se aproximando aí. Vem um ônibus aí de turismo. Salão Testimundo de Jeová. É aí. E aí a gente vai mostrando pra vocês todo um detalhe aqui, passando rapidinho aqui na Cidade de Moreno. O nosso canal Júnior Mostro. Assista o vídeo até o fim. Porque você vai estar nos ajudando. Cobre do Palmeiras. Olha aí. Palmeiras aí. Cobre do Palmeiras aí, ó. Se aproximando aqui. Na Borborema aqui. Olha aí. Ultragás. Sessenta e sete, noventa e nove. Olha aí. Ultragás. Júnior Mostro. Aí de aqui. Esse professor. Olha aí. Aqui é o Lava Jato. Nosso amigo aí. Filho de Dicinho. Né? Muito conhecido aqui na cidade. Júnior Mostro tá fazendo aí. Ia mostrando pra vocês. Vocês que pediu aí. Meus inscritos aí. Júnior dá uma passada aí na câmera pra gente ver. Dentro da Cidade de Moreno aqui. A Borborema. Já vem saindo o ônibus aí. Olha aí. Borborema. O ônibus aí saindo. Tá certo? A gente tá mostrando pra vocês. É. Aqui na Cidade de Moreno. Hoje em fevereiro. 26 de fevereiro. De dois mil e vinte e um. O nosso canal. Júnior Mostro aqui. Agora vem passando o pessoal que vem. Dessa caminhada. Tá certo? Dá ali jogador. É. Então. Manoel. Esconda não. Olha aí. Aqui a gente já tá. Né? Se aproximando aqui com a Aziza. Mais na frente ali eu volto. Tá certo? Olha aí. Júnior Mostro. Aquele lado dali. De cima. Vou se aproximar mais aqui. Já é a galinha d'água aqui. Entendeu? Antigo pai velho aqui. Pai velho. Aqui era o motel de Moreno. O motelzinho. Onde os maridos. Né? Os rapazes vinham. Olha lá. Ali. Era aí. Tá certo? Vou entrar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Olha aí. Aqui era o motelzinho de Moreno. Não sei nem se funciona ainda. Mas como tá pintadinho. Tudo organizadozinho ali. Aí você vinha. Tem um quartozinho ali. Aquele dali. Aquele outro ali. Era um motelzinho de Moreno. Onde você ficava à vontade. Quando conhecia alguém. Tá certo? O nosso canal. Júnior Mostro. Se inscreva aí. Deixa o like. Compartilhe. E assista o vídeo até o fim. Pra você nos ajudar. Valeu? Júnior Mostro. É isso aí gente. Vamos encerrar nosso vídeo. Mas antes se inscreva aí. Júnior Mostro. Deixa o joinha. Pra fortalecer o canal. E aperta o sininho lá. Pra ficar informado. Vídeos novos. Compartilha aí. Instagram. Facebook. E Youtube. Toda a minha rede social. É toda Júnior Mostro. Estamos aqui. Nas margens da BR232. Tá certo? Então gente. Esse vídeo aí. Foi um vídeo que a gente bolou aí. Mostrando o que aparece. Pra vocês aí. Na cidade de Moreno. Mais pra frente. Tem mais vídeo. Ao decorrer da semana. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Meus inscritos aí. Que Deus ajude. E abençoe cada vez mais. Assista o vídeo até o fim. Deixa o like. Compartilhe. No grupo de WhatsApp. De Facebook. Tá certo? Dê aquela força. Tá certo? Me ajude. E se você também é um empresário. Quer ajudar. Fortalecer esse canal. Me procure. Dê aquela força. Você morenense. Você jabatonense. Você bonocense. Você da zona rural. Querem dar uma força. Júnior Mostra. Me ajude. Que eu estou precisando. Tá certo? É isso aí. Valeu. Tamo junto. Júnior Mostra. A partir do momento que a gente inaugura esse parque, as pessoas passam a viver ainda mais a própria cidade. É um equipamento que contempla toda a família jabotanense num local estratégico, que é no coração da cidade, em Jaboatão Centro. É o nosso primeiro parque. Um parque seguro, porque tem iluminação de LED, tem câmaras de monitoramento e com a presença da Guarda Municipal. E cada equipamento, ele contempla uma parte da população. Equipamentos para idosos, equipamentos para juventude, equipamentos para as crianças, pista de cooper. E isso, com certeza, vai mudar para melhor a vida do jabotanense, especialmente em Jaboatão Centro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto